Ver a gente do outro lado me fez compreender muitas coisas sobre a nossa vida e me fez enxergar uma beleza que eu não estava vendo muito, não estava disponível para enxergar. Após mais de um ano confinados, vivendo intensamente uma rotina de milhares de afazeres, eu estava tão cansado e estressado que às vezes me faltava o ar para respirar. Vida diária que às vezes ocupa um espaço, que é o trabalho, que são as correrias do dia a dia, rotinas de médico, escola. E tentando equilibrar os vários papéis que desempenham, eu percebi que eu precisava de um respiro. Decidimos então pegar o carro e ir até Florianópolis. Tirar uma semaninha para a gente, sem obrigações. Prestando mais atenção e admirando mais as belezas da natureza, o mar, o céu, as paisagens na estrada e as belezas da nossa vida em família que estavam ofuscadas por esse ano tão estafante. Passei esses dias em Florianópolis foi muito importante. Primeiro porque a gente pode sair da rotina, a gente pode relaxar. Quer que abra aqui o arassolo? Quer um cervejinho, um drink? E... P... E... S... 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 Olha, a gente já foi tanto médico que fala, é isso? Comenta tudo ele quer, que explicação... É... Você tá cantando parabéns? Seu aniversário foi sábado. É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Olha! Do ZT trabalho, qual é o único que possui uma característica cumprida? Esse desejo que eu sempre tive de ter minha família registrada e que eu tenho muitas vezes, mas num contexto isolado do meu marido, desde aquele que enchei as fotos. O que eu gostei muito desse dia foi estar realmente presente com as crianças, com a Lari, de poder curtir realmente sem pensar em trabalhar, sem pensar em fotografar, né? Preparado pra perder, Lucas? Ah! Já derrapei! Não! 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 Não, rapaz! Não! Foi a princesa, cara! Não tem culpa! Me dava o controle, então! Você ganhou uma bateria, Amore! Começou a namorar comigo, Thiago! Eu trabalhava no Manco do Brasil, cara! Hoje eu sou fotógrafo! Entendeu? O cara subiu na vida! Subiu na vida! Subiu na vida, meu amor! Subiu na vida, meu amor! Ai, ai! O funcionário público federal... O cara que cuida das crianças, lava a louça... Tem mais o que? Não pode reclamar, né? Usa roupa combinando com o quadro... Não! Combinando com o sapato... Combinando com o sapato, cabelinho trincheado... Cabelo com o lugar! Pega a régua aqui, ó! Nunca sai do lugar desse cabelo! Cabelinho impecado... Cadê o foninho? E o mais bonito disso... Foi ter sido registrado... Por alguém que estava disposto a nos ver... Nossa! Hoje eu acho que está o melhor dia! A gente não vai ver hoje! E para, meu! O que é isso? Você não quer bifoca, então? Pelo jeito, né? Você está querendo fazer bagunça! Vem! Uuuui! Vai faltar! Vamos! 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 Vamos tirar esse bolinho da borboletinha! Vamos! Levanta o bracinho! Ajuda, mamãe! A gente vai na praia! A gente vai na praia! Lembra? Onde tem areia! Que a linda gosta de passar a mão! Tem água! Tava a aguinha salgadinha! Que você gosta de lamber! Hum? Salvando! Vamos tirar! Vamos trocar? Vamos trocar? Então, encontrar essa beleza do outro lado me fez valorizar mais tudo o que eu posso fazer por nós. E a alegria de ver o Nicolas com espaço, com liberdade, né? Curtindo a praia, a areia, a piscina, o parquinho, né? Fazendo o que ele gosta de fazer, que é explorar, né? Tudo com muita energia, intensidade, alegria. Ver o encantamento dele com o mar. E isso é muito gostoso, né? E de poder proporcionar isso a eles e a mim, né? Esses dias de respiro foram muito bons e importantes, necessários, né? Pra gente que tá passando, tem passado, né? E por dias difíceis. o que eu faço, né? E eu fui capaz de me acolher e compreender que nem sempre é fácil. E que, às vezes, é cansativo. E que, às vezes, é cansativo. É puxado. Estou aqui muito feliz pela alegria dela com a Mia na piscina, sozinha na boia. A Nina tem se vinculado a cada dia mais comigo, principalmente agora durante a gravidez da Lari, ela naturalmente tem me procurado querendo mais colo e se você dar uma olhada em algumas fotos ela fica olhando para mim meio que fazendo carinho e eu acho isso o máximo. Porque ela sempre teve uma ligação muito forte com a Lari e eu mais com o Nicolas e ela tem se aproximado cada dia mais de mim e eu tenho curtido muito esses momentos com ela. Olha, eu dou com quatro estrelas. No fim das contas é mais uma prova de que a gente pode viver sim esses dois lados da vida. Após mais de dois mil quilômetros rodados de carro, volto renovado e feliz. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pode levar mais um pouco na minha volta dessa parte pois... Você vê未 seu sono com as mãos dela, com as mãos dos que você tanto gosta. Não investigations. o clama e frágil. Beijo. Ducha. Admirar o que é bonito, aceitar o que é pesado, o que é denso. Isso tudo compõe a nossa existência. Por isso, estar me vendo assim e nesse lugar de nos ver dessa forma é um alento e também uma dose de muita verdade. Tchau. 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 Tchau.